E o mercado de trabalho em Cabo Frio? Você mãe, você pai, que vê seu filho despreparado para o mercado de trabalho, precisa de uma esperança. Cabo Frio teve governos anteriores que investiram em obras e programas sociais. Hoje, chegou a hora de profissionalizar nossa gente, qualificar o nosso trabalhador. Mas isso só será possível através de uma parceria entre a Prefeitura, a Escola Técnica e o Curso Profissionalizante, que vão preparar tanto o jovem para o seu primeiro emprego, quanto aqueles que já estão no mercado de trabalho. Dá para fazer, basta querer. Junto com o senador Lindbergh Farias, vou fazer. Por mim, por você, pelo seu filho e pelos novos cabofrienses que ainda...